Ontem aconteceu um fato aí na rua 7 de setembro, bem no centro de Blumenau, uma moradora de rua que aparece nas imagens aí detida pela polícia militar, roubou, segundo várias testemunhas e a polícia esteve ali depois, um celular de um idoso. A força pegou, arrancou do bolso dele, saiu correndo, só que se deu mal porque um motorista jogou o carro contra ela, conseguiu deter esta mulher que vive na rua. E esse é o medo da população em relação à situação de várias pessoas que estão aí vivendo na rua em Blumenau. É uma questão de saúde porque eles são muitas vezes drogados e precisam de tratamento, precisam de ajuda médica para tentar se curar do vício. E obviamente que gera uma sensação de insegurança aí para a comunidade. Observando uma notícia dessa, um fato desse em plena luz do dia, ontem 8 da manhã no centro de Blumenau e não é só no centro, tem muita situação de bairro aí, vou só dar um exemplo aqui da Itopavazinha, que o pessoal está muito preocupado com os drogados, a drogadição, a dependência química de pessoas em situação de rua na Itopavazinha. Para falar sobre isso, a gente chamou a Patrícia Sassi aqui, que é a secretária de Desenvolvimento Social de Blumenau. Obrigado pela presença, né secretária? Boa tarde. Boa tarde. Essa moça ali já é conhecida de vocês, do pessoal da assistência social? Sim, a gente faz a intervenção praticamente com todos os que estão em situação de rua. São quantos hoje? A média que a gente tem em Blumenau são em torno de 500 pessoas em situação de rua. Não quer dizer que elas estejam ao mesmo tempo, todos os dias, na condição de rua. A maior parte delas a gente consegue atendimento, ou continuado ou pontual. Às vezes ela sai da condição de rua, às vezes ela retorna na condição de rua, porque infelizmente sim, né? Isso já trouxe um dado extremamente importante e não é a primeira vez que a gente fala disso. A questão do uso de álcool e droga é muito presente nessa condição. Além disso, da questão de saúde mental. Então, acaba trazendo uma complexidade muito grande na intervenção com esse público. Por que ela roubou o celular ontem, provavelmente, né? Para comprar droga, provavelmente isso, né? Essa é a grande suspeita, né? E esse é o medo do comerciante, do cidadão, da senhora que trabalha lá na Ering, trabalha lá na Altenburg, sai às quatro da manhã de casa, tem que ir para o ponto de ônibus, aí topar vazinha às quatro da manhã, quatro e meia, e está cheio de noiado na rua. Então, isso não é só a prefeitura que tem que cuidar, obviamente, que é a segurança pública como um todo. Internação involuntária, que se falou tanto recentemente, secretária. Tem quantos internados hoje de forma involuntária em Blumenau? Nós já tivemos duas internações involuntárias. Não é a primeira medida, nunca é a primeira medida a internação involuntária. A gente tem uma série de intervenções para chegar nela. E depois que a gente inicia a internação involuntária, também não terminam os esforços nem da saúde nem da assistência. Por exemplo, a gente teve a primeira internação, a lei foi sancionada em mês de junho. Em julho, nós já tivemos a primeira internação. Essa pessoa, até hoje, ela ainda está conosco. Ela passou um período relativamente curto na internação involuntária, hospitalar, portanto. Teve aí uma média de 11 dias. Depois disso, ela já seguiu para a internação voluntária em comunidade terapêutica, a qual ela ainda permanece. E está indo muito bem. Os vínculos familiares estão bem fortalecidos e a gente tem aí uma possibilidade bem positiva. A segunda internação, a gente tem um pouco mais de esforços. Ainda estamos numa dificuldade maior, apesar de ele ter ficado mais tempo hospitalizado. Então, cada situação é uma situação, cada indivíduo tem uma particularidade que precisa ser trabalhada, portanto, a gente não tem uma receita pronta e fácil. Agora, só duas pessoas em quatro meses dessa nova lei em Blumenau, não é muito pouco? Já que tem 500 em situação de rua, secretária. Não deveria ser mais gente que precisa dessa ajuda hospitalar para desintoxicar e começar, quem sabe, uma vida nova? Sim, no senso comum até sim. Na complexidade é mais difícil e nós dependemos também de vagas hospitalares. A lei é muito clara, tem que ser em unidade hospitalar. Blumenau é um polo regional na saúde, portanto, as 10 vagas que nós temos no hospital não são nossas. Blumenau não tem autonomia de ir lá dizer que as 10 vagas vão ser só para Blumenau e que eu quero 5 vagas no mínimo todo mês para internação involuntária. Blumenau não tem essa autonomia. Ela é regulada pelo Estado, há uma pactuação, essa pactuação tem a ver com os recursos que vêm, inclusive, do governo federal. Então, essa roda é maior e a gente não consegue dar vazão. Falta investimento nesse setor, então. Está claro isso, né? Com certeza a gente tem... As autoridades investem mais, né? Com certeza a gente tem muito mais demanda do que serviços e volto a dizer que esses serviços são vinculados não só ao município. Então, não adianta a gente dizer que nós temos que dar conta, porque a gente não vai dar conta. A gente precisa que a esfera federal e estadual também tragam maiores investimentos, porque não tem autonomia. Já falando da saúde. Não é a única medida. Não quer dizer que com isso a gente não tem o que fazer, não. A gente tem as intervenções municipais. Nós temos quase que 75 usuários focados, então, em relação à população de rua, em comunidade terapêutica todos os meses. São quase mil encaminhamentos só esse ano para a comunidade terapêutica. Internação voluntária é um processo. Secretário, para fechar rapidinho, a pessoa que está assistindo o Balanço Geral vê alguma situação de moradora de rua, de algum usuário de drogas aí, perambulando, liga para qual serviço, qual é o telefone? Além do 190, claro que se houver alguma situação de crime, né? Isso, é importante deixar bem separado esses processos, né? Pessoa em situação de rua, atendimento 156, opção 2, que é a abordagem social. 156, opção 2. Isso. E caso haja uma intervenção que é de segurança pública, 190. Obrigado, secretária. Patrícia Sassa, da Ciência Social de Blumenau. Até a próxima, secretária.